Música Olá, vamos saber mais sobre a Universidade? Então fica conosco. No quadro da Progep de hoje, ver as novidades do sistema de afastamento para servidores com a pró-reitora Neiva Cantarelli. E em entrevista, conheça o novo formato da JAI, Jornada Acadêmica Integrada em 2014. Saiba também quais são as entidades que representam os servidores técnico-administrativo na UFSM. Você já viu falar em rolezinho? Entenda então como é que é essa prática hoje. Também tens a oportunidade para estudantes aqui na Universidade. Tudo isso você vê agora no Jornal da UFSM. A Jornada Acadêmica Integrada em 2014 estará diferente dos anos anteriores. A repórter Franciele Reck esclarece as principais novidades dessa edição em entrevista com o professor Paulo Pichini. Olá, Jair. Estamos aqui com o Paulo Pichini, que ele é coordenador da JAI. A gente está conversando sobre as mudanças que vão acontecer neste ano na JAI. Paulo Pichini, tudo bom? Quais são as mudanças principais da JAI neste ano? Boa tarde, a TV Campos, a Franciele. As mudanças principais deste ano são várias. Nós temos, inicialmente, vamos ter uma mostra artística na Praça Saldanha Marinho, que pretende levar a um público maior, ao público geral, algumas das atividades desenvolvidas pelo Centro de Artes, pelos alunos que trabalham com a extensão e trabalham também com o ensino. Isso no tocante a chegar, levar ao público geral que é desenvolvido na Universidade. Dentro da Universidade, a parte acadêmica também muda. Muda no seu formato. Ela vai ter agora, vai ser desenvolvida em três turnos, de manhã, de tarde e de noite. E, em cada um desses turnos, nós vamos estar apresentando seis módulos de trabalhos. Cada módulo vai ser voltado, vai ser centrado em um determinado tema, reunindo trabalhos também de extensão, iniciação científica, pós-graduação. Ou seja, nós vamos integrar, realmente, os vários aspectos do desenvolvimento científico dentro da Universidade, em blocos, em módulos, com um tema determinado. Esses módulos vão ser organizados pelas comissões de pesquisa, as comissões de extensão de cada centro de ensino, de modo que o aluno que vai se inscrever, seja ele do CESNOR, seja ele de uma outra unidade, vai participar de um módulo que está relacionado ao seu trabalho específico, vai ter possibilidade de ver os trabalhos desenvolvidos dentro daquele tema, por outros estudantes da universidade. Além disso, nós vamos estar modificando também o ambiente ali do centro de eventos, de modo a proporcionar um ambiente mais agradável para quem vá até lá. Nós pretendemos fazer um paisagismo daquele gramado ali do lado, vamos montar uma tenda grande, para que a pessoa que esteja ali assistindo, e que, porventura, queira conversar com alguém, e esteja um pouco cansado, possa sair, sentar, conversar com seus colegas. Vamos montar do lado de fora uma praça de alimentação, então a pessoa pode se alimentar ali mesmo, sentar, conversar, e vamos ter também, este ano, o primeiro salão de empreendedorismo e inovação. Este salão vai ser montado em um espaço específico, ao lado do centro de eventos. A programação ainda não está fechada, estamos definindo, mas vamos ter todas essas atividades ocorrendo ali dentro do centro de eventos. Além dessas atividades, tem alguma coisa marcada? Alguma coisa a programação já certa? Bem, além dessas atividades que a gente estava comentando, nós temos no domingo, que antecede a palestra de abertura na segunda cedo, então no domingo nós pretendemos fazer uma volta ciclística, saindo da entrada da universidade, e percorrendo a parte duplicada da faixa velha, da RS 509 ali, não sei. Além disso, nós vamos ter um show com o Grupo Sorriso com Arte, na terça-feira à noite, um show aberto a toda a população, um show bastante interessante, muito bacana. E o encerramento da JAI vai se dar no Teatro 13 de Maio, com a apresentação da Orquestra Sinfônica. Então, essas são algumas atividades, além da Mostra Acadêmica, e daquelas atividades na Praça Saldanha Marinho. E para relembrar o pessoal, até quando vão as inscrições? As inscrições, então, vão até o dia 12 de junho. Então, seria muito interessante que as pessoas participassem, mesmo que não vão apresentar trabalhos, que se inscrevam como ouvintes. Até o dia 12 de junho, a participação de quem vai escrever trabalho. Quem quer participar como ouvinte, pode se inscrever até setembro, não me recordo muito bem, até dia 25 de setembro. Então, tem um prazo bem mais longo para quem participa como ouvinte. Então, chamo a todas as pessoas interessadas, vamos participar da JAI. A JAI é uma semana nobre, dentro do nosso horário acadêmico, que tem recurso da universidade, que permite a você conhecer outras pessoas, conhecer trabalhos de todos os outros estudantes dentro da universidade. Vamos abraçar essa nossa semana. Vamos participar da JAI. Finalizando, Piquini, quais são os dias da JAI? A JAI vai do dia 19, que é a volta ciclística, a abertura no dia 20, e encerrando no dia 24 de outubro. Então, fica aí o convite, né? E Franciele Fanai, a réquia para o Jornal da UFSM, e é contigo, Jair. E para se inscrever para a JAI deste ano, basta acessar o site, o fsm.br.jai, e participar com apresentações de trabalho, ou como ouvinte. A universidade está oferecendo 17 vagas para professores e substituto no SCAMP de Cachoeiro do Sul, Frederico Vestifal e em Santa Maria. As inscrições vão até a sexta-feira e acontecem nos departamentos didáticos de origem das vagas. Na quinta-feira, só será possível escrever no período da manhã, por causa do jogo da seleção. Em Frederico Vestifal, as inscrições vão até o dia 16, pois no dia 13 é feriado lá na cidade. As vagas são para regimes de 20 e 40 horas semanais. As áreas contratantes, e mais informações, você encontra no edital 097-2014, que está disponível no site da universidade. Vamos ao intervalo? E já voltamos. Isso aí, estamos de volta com o Jornal da UFSM. Aconteceu ontem a aula pública do projeto Educação Continuada em Psiquiatria e Saúde Mental. As aulas são abertas a todos os cursos da universidade e acontecem no auditório Gulerp uma vez por mês. O tema abordado ontem foi agressividade na internação psiquiátrica. A aula foi ministrada pelo professor e psiquiatra Vitor Cristani Calegaro. A importância desse tema é que a prevalência da agressividade, de uma maneira geral, incluindo agressividade verbal, ela é bastante alta nas internações. Então, justamente, poder falar sobre esse assunto, ensinar como identificar precocemente os sinais de que o paciente vai ficar agressivo e saber como manejar o paciente na unidade de internação. A UFSM atualmente encontra com cerca de 2.800 servidores técnicos administrativos em educação que apoiam o andamento dos trabalhos na universidade. Bom, essa categoria de extrema importância da nossa instituição é representada por dois sindicatos, a SUF e a TENS. A Associação dos Técnicos de Nível Superior, a TENS, foi fundada em 1978. Em 3 de dezembro de 2012, passou a ser entidade representativa dos direitos e interesses trabalhistas e profissionais dos técnicos de nível superior, ativos e aposentados da Universidade Federal de Santa Maria. Em 2011, houve um congresso aqui em Santa Maria organizado pela nossa associação, onde foi deliberado pela criação, então, de uma nova entidade sindical que realmente defendesse os interesses dos técnicos de nível superior. Em 2013, em 2012, em dezembro de 2012, então, em uma assembleia no Hotel Morotim, na realidade, foi deliberado pela... Então, foi criado um novo sindicato dos técnicos de nível superior. Esse sindicato, então, ele deu início à formação das sessões sindicais locais. Em abril de 2013, então, foi criado aqui em Santa Maria a nossa sessão sindical. E essa sessão sindical, então, ela faz um sindicalismo novo, recente. Nós entendemos que há muito que ser amadurecido e nós devemos aprender ainda a ser um sindicato. Mas esse trabalho já está sendo feito. A necessidade de um fórum que discutisse as questões específicas dos ocupantes de cargo de nível superior aumentaram, essas necessidades aumentaram. Nós achamos que não tínhamos outro caminho a não ser um sindicato que realmente levasse as nossas lutas adiante, nossas lutas específicas de cargos que nós ocupamos. Por que se diferencia isso? Porque a questão das profissões, nós temos conselhos que nos regulam, nos regulamentam com funções específicas e a gente percebia que dentro da universidade era discutido tudo num mesmo quadro quadro de técnicos em todas as suas ocupações de nível de apoio, nível médio e ocupações de nível superior. Sentimos essa necessidade de discutir mais especificamente porque as categorias ou as profissões de nível superior estavam sendo mal ocupadas e também técnicos bem capacitados hoje não ocupam o seu específico lugar. A SUFIS me completou 40 anos e representa os servidores técnico-administrativos da UFSM com 3.094 associados. A SUFIS me começou como uma associação. Era a ABS, Associação Beneficientes de Servidores da UFSM. Foi criada há muitos anos atrás e depois com o passar do tempo, lá pelos meados de 89 e 90, ela passou a ser uma sessão sindical do Sinteste, RS, Sindicatos do Rio Grande do Sul e a partir daí foi transformada em ASUSFIS, em Associação Sindical dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, o foco da SUFIS é em defender todos os seus filiados, a categoria dos técnicos administrativos em educação. Defende toda a categoria, a categoria como um todo e principalmente seus filiados. Só que quando se tem uma assembleia geral, como nós somos um sindicato, mesmo filiados e não filiados, a SUFIS defende os interesses e aí nesse ponto a gente é corporativo, não tem como dizer que não, porque se nós estamos numa categoria, temos obrigações de defender em primeiro lugar a nossa categoria. E depois, como sindicato, a gente trabalha por todos os trabalhadores e outras questões que a gente acha relevante dentro do cenário nacional. São sindicatos que defendem os interesses políticos, econômicos, sociais e profissionais de seus afiliados. Também lutam pelos direitos trabalhistas das classes que representam. As assembleias da SUFISME foram frequentes nos primeiros meses deste ano. No entanto, nenhuma greve foi iniciada. Atualmente, o debate dos técnicos administrativos está voltado para o descontentamento no ambiente de trabalho do Hospital Universitário, o USM. Na semana passada, os técnicos de trabalho no hospital entregaram ao retor Paulo Burma um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas contrárias à cedência dos trabalhadores da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E a SUFISME que você viu aí na matéria realiza a reunião hoje, a uma e meia da tarde, no auditório Gulerp, anexo ao USM. Bom, a pauta é a situação do servidor do hospital com adesão à EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Participa da reunião, além dos funcionários do local, a direção da SUFISME, a direção da Universidade, que eu apresenta o reitor Paulo Burma. A política de afastamento na Universidade está diferente. Confira essas mudanças agora com Neiva Cantarelli no quadro da PROGERP. Estaremos, então, aproveitando essa oportunidade para divulgarmos para toda a comunidade universitária a nova sistemática de afastamento para cursos de capacitação, de qualificação e também para afastamentos eventuais. o sistema já existia e só agora teve o acréscimo de um tipo de afastamento, que é o afastamento eventual, que ao longo dos anos ele sempre se utilizou de um formulário branco que vinha em duas vias onde o servidor requerisse esse afastamento eventual, o seu chefe imediato autorizava e vinha para a pró-reitoria de gestão de pessoas. Então, esta é a novidade. A partir de agora, esse tipo de afastamento também estará como formulário eletrônico através da internet. Então, a novidade é que não vai estar mais lá no sistema afastamento de longa duração e curta duração. Apenas um ícone com a denominação nova solicitação e aí a pessoa vai poder escolher se é um evento para qualificação que antes era denominado de longa duração e esse tipo de afastamento de qualificação ele contempla para cursos de pós-graduação tanto lato senso como estrito senso. E depois tem um outro ícone que é o afastamento para capacitação que anteriormente era o afastamento de curta duração. Então, contempla eventos de pequena duração simpósios congressos etc. E a novidade então que também vai estar disponível é o ícone lá para afastamento eventual que era esse formulário antigo que se utilizava. Então, tudo isso vai estar disponível no portal do RH a partir de hoje 2 de junho de 2014 e tudo via online. Então, a gente pede que as pessoas não utilizem mais a sistemática antiga de pedidos de afastamento mas sim tudo através da web através do portal do RH. Solicitamos também que seja dada ampla divulgação em todas as unidades da universidade para que isso se propague o mais rápido possível e a gente possa ter uma sistemática única de utilização de afastamentos na instituição. Obrigado, Neiva. Pois vamos para um rápido intervalo e voltamos logo com o Jornal da UFSM. Isso aí, estamos de volta. Você sabe o que são os rolezinhos? Esses eventos organizados no Facebook mudaram a rotina dos frequentadores do shopping na cidade e levantaram pautas importantes. A repórter Laís Batista traz mais informações. No ano de 2013 iniciaram os chamados rolezinhos em São Paulo. jovens se reuniam para cantar músicas em voz alta nos shoppings da cidade. O evento se espalhou e chegou a Santa Maria no último mês. Além de uma iniciativa de integração, o rolezinho é uma forma de protesto e que tem gerado grande polêmica. Os encontros começaram a envolver violência e desrespeito com os frequentadores dos estabelecimentos. Nas redes sociais, os integrantes do rolezinho combinavam assaltos. Foi então que no início do mês de maio, a administração do Royal Plaza Shopping decidiu proibir a entrada de menores sem o maior responsável. Então, nós estamos muito tranquilos. Nós não gostaríamos de ter tomado essa atitude porque nesse meio tem muita gente, tem muito estudante bom, tem muito menino, tem muito menor, adolescente, educado, que está pagando pelos que fazem arte. Para nós, isso é triste. Esses dias, um rapaz me ligou, assim como eu estou dizendo que tem gente que liga, dando os parabéns, me ligou um rapaz e me disse, pô, eu estou no segundo ano de faculdade aqui na Federal, tenho 17 anos e eu não posso entrar no shopping porque a minha família não é daqui. E eu disse, olha, eu lamento muito, eu me sinto constrangido em ter dizer isso, mas infelizmente por causa de desordeiros, de marginais, tu não pode entrar. A proibição da entrada dos menores causou impacto na comunidade santamariense. O professor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, que atua diariamente com jovens, achou precipitada a ação dos administradores do shopping. Adolescente, jovem, que numa tentativa de ocupação, usa um espaço que é um espaço de consumo para um espaço de lazer. é lamentável que você, um espaço que é onde você vai consumir, não é consumir apenas mercadoria, você consome também simbologia, imagem, representações. Então, o jovem está em busca disso. Então, como é que você vai impedir isso? Mesmo que ele vá lá para se divertir. E quem construiu esse ideal espaço não foi o jovem, não foi aquele que está hoje sendo lá. É nós mesmos que construímos isso. E agora nós estamos fazendo um cerceamento. Eu posso dizer assim, que certo e errado é muito difícil falar isso. Eu posso dizer se é válido ou inválido. Sobre o aspecto do shopping, eles estão tentando uma medida para conter um problema que aconteceu. Só que o que eu vejo assim, acho que nós estamos adotando para a sociedade, a gente for refletir, eu que convivo muito com os jovens, a gente percebe o seguinte, a gente está usando categorias muito clássicas, como se fosse mais força, mais repressão, mais contenção, nós vamos impedir manifestações. Com jovens, muitas vezes, isso é uma potencialização dos problemas. Então nós temos que ter cuidado com isso, acho que nós temos que discutir, inclusive, que sociedade nós queremos. Onde é que esse jovem vai ocupar o espaço público? Onde vai conviver? Os jovens também se manifestaram sobre a proibição. Eu acho que o pessoal tem direito de visitar esses espaços, até porque a maioria do pessoal que vai é jovem, então eles estão perdendo o público e a gente tem direito de estar nesses lugares, ocupar esses lugares, porque apesar de a gente ter que pagar nas lojas e tal, também é um espaço que ele é público, o pessoal tem que estar lá e se expressar num lugar que a gente tem direito de ir. Eu acho que é uma medida meio equivocada, porque não é todo o pessoal menor de idade que ele faz bagunça no shopping. E também não é um pessoal muito grande, é um grupo bem insignificante de pessoas. Eu acho que eles pegaram um grupo pequeno e fizeram um escândalo como se fosse todo o pessoal. E isso complica tanto o pessoal da nossa cidade, tanto, eu acredito, que complica para as lojas também, porque o pessoal consumidor, que seria os jovens de grande parte das lojas, ele não está mais indo lá. O pessoal consumidor do cinema, por exemplo, na maioria dos dias, que daí sim não seriam os maiores de 18 anos, também está sendo muito prejudicado. Com a repercussão da medida, houve uma flexibilização nas semanas que seguiram. O acesso passou a ser possível com a apresentação de documento. Agora, com a realização da Copa, fica a dúvida se novos rolezinhos vão ou não acontecer. O shopping afirma que a flexibilização da medida será mantida. Os jovens menores de 18 anos ainda precisam apresentar documentos para ter acesso ao local. Fica então o alerta para os pais sobre essa preocupação a mais com o que os filhos estão fazendo ou planejando fazer. O shopping está lá pronto para receber os jovens que querem se divertir e quem sabe assistir os jogos da Copa tranquilamente. A Proreitoria de Extensão e a Coordenadoria da Incubadora Social estão selecionando bolsista de diversos cursos. Mais informações sobre a sua oportunidade com o Felipe Laude. Muito bom dia. a Proreitoria de Extensão e a Coordenadoria da Incubadora Social abriram inscrições para os acadêmicos de graduação aqui da Universidade. Serão selecionados quatro bolsistas para atuação nas áreas de serviço social, administração, desenho industrial, projeto de produto e também para os acadêmicos de comunicação. As inscrições vão ser realizadas nesta terça-feira, dia 10 e na quarta-feira, dia 11, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 4 e meia da tarde na Proreitoria de Extensão que fica na sala 945 no nono andar do prédio da Reitoria. Mais informações pelo telefone 32208219 ou pelo e-mail pre.construindo arroba gmail.com Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Obrigado, Felipe. O Jornal da UFSM fica por aqui. Assista-nos também na internet pelo site fsm.br barra tvcampos e você também pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para as que virmos aqui no Jornal da UFSM é só mandar um e-mail para tvcampos15 arroba gmail.com ou entrar com o tapa telefone em 32208624. É isso aí, né? Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho